Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é terça-feira, estamos em casa já, eu, a patroa e as crianças, com mais um integrante da nossa família. O Levi, gente. O Levizinho, gente. E aqui começou os trabalhos já, gente. Agora que minha esposa tá de repouso, e nós temos que agora nos puxar um pouco mais pra poder dar continuidade no trabalho que nós temos feito na nossa casa aqui pra deixar tudo em ordem, né? Agora o Levizinho chegando aí, as atenções vão todas pra ele. Agora no iniciozinho, fui dispensado mais uma vez da empresa, vou ficar 30 dias fora. E, na verdade, eu queria tirar férias, né? Não sei se eu falei pra vocês, eu queria tirar umas férias agora em maio, em junho, no caso, por causa do nascimento do nosso filho, né? Mas como começou essa epidemia, essa pandemia e tudo mais, né? Os coronavírus aí, eles acabaram cancelando as férias, né? Mas, graças a Deus, gente, acabei ainda ficando um dos dispensados que vão ficar em casa durante... eu vou ficar mais 30 dias, né? E vou aproveitar, né, gente, pra ajudar a virtuosa, ficar bastante com o meu filho e com as crianças aqui, né? Mas era isso, gente. Vamos começar um novo dia, uma nova oportunidade. E vocês vão me ver várias vezes aqui, porque eu vou estar 30 dias em casa. Então vai ter bastante coisa. Hoje eu vou fazer uma boinha bem gostosa pra nós, vou fazer uma carne de panela, fazer um pirãozinho de água, que eu comia muito quando era criança, e uma saladinha, um arrozinho branco, e eu vou mostrar pra vocês ali, tá bom? E durante o dia nós vamos mostrando mais o que vai acontecendo aqui em casa, tá bom, minha gente? Hoje eu já estendi as roupas ali, ó. E tem mais uma maquinada de roupa ali pra nós estender. Mas vamos fazendo aos pouquinhos e vamos organizando tudo, tá bom? Então fica conosco por mais um dia. Salve, minha gente! Olha lá quem é que tá dando mamar de mamar. Tá lá nosso filho amado, gente. Eu tô aqui como Masterchef hoje aqui. Ficar por alguns dias aqui, eu acho que uns 30 dias de Masterchef aqui. As crianças vão ter que comer a comidinha de papai. Davi não gosta muito, né? Mas é o que tem. Ele não gosta, ele diz que é bom. Só que a da mamãe é melhor. A da mamãe é melhor, né? É melhor, né? Tá bom. É melhor, né? É melhor. Música Tudo encaminhado já Gente olha aí ó Nossa saladinha O arrozinho tá já Quase pronto A carne eu vou deixar mais Cinco minutos aqui pela pé Ó Mais cinco minutinhos E logo logo eu já vou começar a preparar Nosso pirãozinho Pra nós comer esse rango aqui Diferentão aqui que minha esposa Não tem o costume de fazer Lá tá ela lá Lá tá ela comia o dengo lá Ela vem trabalhando É, Xelio? Sim E nós tá aqui também Trabalhando Vamos trabalhar gente Vamos trabalhar Fazer uma boia bem gostosa Pra família aqui Tchau, tchau, tchau I'm just sitting here I got time Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Gurias, pode arrumar a mesa Então a nossa boia foi isso aí Olha aí Um pirãozinho de Dá uma mexidinha ali Um pirãozinho Olha, bem na consistência que eu queria Pirãozinho de farinha Com especiarias e manteiga Olha, uma saladinha verde Aqui tem um arrozinho empapado Um arrozinho empapadinho Eu fui inventar de botar mais Que não deu certo Mais E mais uma carninha Com molho E bem Com molho Bem grosso Pra nós comer com esse pirão E com esse arroz empapado Tá bom, minha gente? Ó E a mamãe tá lá Dando uma tete pro Davi Levi E nós já vamos começar aqui, gente Vambora Vamos comer, então? Gente, ó Nossa comidinha Pirãozinho de água Uma carninha Com molho E um arrozinho Uma saladinha E aí, miss? O que que tu achou, miss? É a comida de papai Muito bom Nham, nham, nham Então, agora, ó, gente Era isso, minha gente O celular é pequeno Pelo celularzinho pequenininho, né, Fili? Olha o tamanho do tablet Comparado a isso Nossa O tabletizão do Davi Vamos comparar os dois Nossa, boné É muito maior É muito maior, né, Fili? O pai e o filho, ó Pai e filho Então, tá, minha gente É essa terça-feira Nós vamos encerrar por aqui Encerramos como? Jogando fliperama Eu e o Davi Lá na televisão nova dele Lá, ó Viu? Por enquanto Era isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já deixa seu like aí E se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos Isso aí Fiquem na paz de Cristo Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Seus filhos Em nome do Senhor Jesus Amém? Sua mãe Seu pai Seus filhos Isso Seu irmão Ó Ó o pregador aí Seu irmão Seu filho Tá bom? Um beijo da Big Família Vlog Um beijo desse careca aqui E do careca Tá bom? E do cabeludo E do cabeludo Agora, gente Tchau Agora, gente Sabe o que eu vou fazer? O que? Vou ter que sair daqui Que o Davi não queria que eu saísse Mas eu vou ter que sair daqui Para fazer uma jantinha Ó Né, filho? Então tá, velho Eu vou lá fazer uma jantinha Para nós, tá bom? Até mais ver Depois nós continuamos jogando Tá, velho? Tá bom? Então tchau Tchau Tchau